Vó! 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 Olha minha vó jogando. Jogando fazendinha. No celular, porque não tem PC. Olha isso aqui! Vó, olha o seu computador em minhas mãos. Sério? Vó, olha o que eu vou fazer com ele. Não! Vó! Tchau, seu computador! Vó! Não, Léo, Léo! Já era! Ô, Léo, que que... Leonardo! Ai, tá me assustando toda. Para, Léo. Já era, vó. Já era. Ah, pô, computador. Ai, Léo. Eu lembro da carinha de casa. Ô, Leonardo! Vó, era brincadeira, vó. Era brincadeira. É, isso agora já foi, né? Agora eu vou ficar aqui. Vai comer, vai, Léo. Era brincadeira. Piada, ela tá na maldade, tá? Vai, 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 vai. Vai comer, vai, vai. Rapaziada, o seguinte, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no Paulo Velarde, o seguinte. Continuar de comer esse pãozinho delicioso que minha avó acabou de comprar, fresquinho pra gente. Ela tá chateada lá no quarto, porque eu acabei quebrando o computador dela. Mano, ela gosta de jogar muito, já falei isso pra vocês. E, mano, ela ficou bem chateada. Ela, tipo, levou na brincadeira, mas depois ela ficou bem mal. E, mano, chegou a hora de dar o computador gamer pra minha avó. E ela que gosta de jogar o joguinho dela no Facebook, a fazendinha da vida dela. Mano, ela vai começar a jogar até GTRP, mano. Tão bom que é o computador. Cheio de LED, bagunoco. Mano, vai ser incrível. E, mano, eu vou pegar uma tequizinha dela lá no quarto. Porque a bicha tá triste. E vocês não estavam nem com remorso, né? Os seus bandos de guloso. Não, eu tava escutando esse plano, começando a dar emoção. E eu comecei a comer. Fome, filho. Acho que o emocional ficou com fome. Mano, a gente só veio pelo café da tarde, na verdade. Não veio nem pagar o computador pra minha avó. Isso que foi o que o Coronado falou. Ah, mano, mentiroso. O quê? Você não falou isso, não? Tela o Jéssica visada só pra comer. Mano, eu só vou na casa da sua avó pra comer o café da tarde. Ela não quer muito bom o burinho que ela faz. Rapaziada, vocês viram, mano? O Coronado falou exatamente isso. Foi da boca dele que saiu. Não, o Andy perguntou se ele for da loucura. Porque tá falado pro meu parceiro. Tá ligado, né, meu parceiro? Não teve bolinho, né? Tá ligado, né, meu parceiro? Chama, meu parceiro! Aqui é o Léo! Esse molequeado é... O molequeado descobriu eu, né, cada um. Quando ele passa na frente e vê o cara diferente, ele já sabe que é seu. É? Mas então já sabe que o Léo tá aí. Ó, o Léo tá aí. E a avó tá com o avô? A avó tá... A avó tá apavorada. Bem mais dentro saía. Tinha toda aquela desinformação. Tinha na HD, tinha os vídeos das crianças. Falei, foi tudo embora. Perdeu. Já era, né, vô? Imagina o nervoso dela. Hum. Você quebrando, velho. Isso aí é a alegria dela o dia inteiro. Esse computador jogando, meu. É, né? Agora você... Chega aí. Tira aí. É como a gente arrebenta porque é o velho antigo. Aconteceu. Como diz? Velho antigo, mas funcionava, né? Tá funcionando. É, exatamente. É velho antigo, mas tá funcionando. Tá funcionando. A marreta não sobe mais. Mas desce quanto? Desce, desce. Desce, desce. Mas não sobe. Pede com a tapa. Ei, moleque. Gente, vamos dar o computador novo pra minha avó agora. Vai contra o pão. É que eu vi você pegando o outro, Flá. Então tá bom. Não, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, mano, esse cara não pode comer, mano. Esses caras também estão à vontade. Nossa, mano. Esses caras não querem minha avó. Não vai ganhar dano, não. Não. Mano, eu só vou na casa da sua avó pra comer o café da tarde dela, mano, que é muito bom o buinho que ela faz. Não dá o suficiente pra ficar na avó pra comer. Lógico que não. Ele é meio quebrar o bagulho. Mano, de novo. Você acabou de falar. Saiu. Tá louco esse cara. Saiu muito. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Da boca. Tô de frente com ele. Mano, me dá o seguinte, rapazera. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Olha como que vem. Esse molhando no leite. Você viu? É, só meu neto. Vamos pegar um troço desse, viu? Salgada com doce. Com doce? Você viu se a marreta tá ali fora? Se ela levou, ela vai dar uma marreta no seu apelo. Não, tá ali fora. Ô, vamos nessa. Pode comer, mano. Vai, meu povo. Chega. O pão não faz. Você quer fazer comer, meu Deus. Vai, vamos logo. Vamos, vamos, vamos. É, rapaziada. Tá na boa? Suavinho? Nossa, mano. Olha isso aqui, meu parceiro. Tem aqueles com luz e tudo? Aham. Ela vai chocada. Não, isso aqui é o brabo, mano. Isso aqui é o computador gamer nato, tá ligado? Você tá doido? Minha vó vai amar. Olha isso aqui, vô. Você acha que ela vai gostar, não? Meio. Massa, né? Já tá vendo? Já quase vindo tudo. Agora matou. Agora matou de uma vez. Olha como vem com o estado do computador antigo da minha avó. Todo destruído. E, mano, eu quero agradecer muito a Blaze, rapaziada. Eu vou explicar o site da Blaze como funciona pra vocês. Lembrando que é só para maior de 18 anos e sem a Blaze, esse vídeo aqui não estaria acontecendo. Demorou? Então, muito obrigado, Blaze. E, mano, vou mudar esse computador pra minha avó. Chama, rapaziadinha. Estou aqui no site da Blaze, mano. Como vocês sabem, o site da Blaze é só pra maior de 18 anos, demorou? E você, maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. Não vai pegar aquele dinheiro, mano. Não vai pegar aquele dinheiro que você vai usar pra fazer alguma coisa. Pagar alguma conta. Aquele dinheiro todo do seu salário. E jogar na Blaze pensando que você vai ficar rico, que não é bem assim. Joga, mano. Pra se interter, joga pra se divertir. Demorou, rapaziada? Pega aquele dinheiro que você ia, por exemplo, comer uma pizza, mas você tá de dieta. Tá ligado? Mano, um dinheiro que não vai te fazer falta mesmo. É um dinheiro pro seu divertimento. Demorou? Então, chama na Blaze, rapaziada. Seguinte, mano. Você que vai criar uma nova conta agora. Você tem um bônus de mil reais, tá ligado? Mil reais de bônus. E 40 rodadas grátis. Demorou, rapaziada? É isso. Você vem aqui, ó. Em depositar. Logo no seu primeiro depósito, você já vai receber o seu bônus. Você vem aqui, ó. O modo mais recomendado é o Pix, mas também tem PicPay e transferências bancárias. Demorou? Você usando o meu código, Leo2022, você já vai receber esse bônus. Então, usa e abusa do código. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. Fechou, rapaziada? É isso, mano. Estou aqui, então, no site da Blaze. E agora eu vou ensinar vocês a como jogar. Tá ligado? As pessoas só sabem que a Blaze dá dinheiro, mas não sabem como. Então, vem comigo que eu vou te explicar. É... Tem vários jogos, mano. Tem o Crash, tem o Double, tem o Mines, o Dice, o Plink, o Limbo e o novo jogo, mano. O Tower. Demorou, rapaziada? Vou jogar o Tower com vocês agora. E, mano, vamos jogar, meu parceiro. Como funciona o Tower? Deixa eu colocar aqui, ó. A dificuldade eu vou colocar fácil. Na quantia aqui eu vou deixar 150 mesmo, que é um valor bom. E como que funciona? Tá vendo que tem esse quadradinho, esse quadradinho, esse quadradinho, esse quadradinho? Então, em um desses quadradinhos tem uma caveirinha. Se eu achar essa caveirinha, eu perdo, rapaziada. Tipo, já era, mano. Eu perdi os 150 reais que tá aqui embaixo, tá ligado? Só que quando eu for achando o diamantezinho e for subindo aqui, eu vou multiplicando o meu dinheiro. Então, quanto mais eu subir, mais vai multiplicar os meus 150 reais, entendeu? O jogo é básico, é simples e é muito massa de jogar, demorou? Então, vem com nós que a gente vai começar aqui uma parte de agora. O meu objetivo é chegar até o topo e pegar todo o dinheiro da Blaze. Pagar nós, Blaze. Chama, mano. Vamos começar aqui agora. Bora lá, então, rapaziada. Comecei aqui na direitinha. Vamos. Aqui, ó. Subi. Chama. Três. Quatro. Clica. Aí. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ai, meu Deus. Eu continuo o tiro. Nove. Mais um. Só aqui em cima mesmo. Vai. Dez. Chama, rapaziada, que eu ganhei R$1.860,00, mano. Esqueça tudo. Mano, vamos retirar o dinheiro. Acabei de retirar. Fiquei com R$3.973,00 na minha banca, rapaziada. E o mais legal, mano, que dá pra ver aonde que estavam as caveirinhas, tá ligado? Olha, se eu tivesse ido pela direita e jogado tudo pra esquerda, não teria pegado nenhuma... Nenhuma caveirinha também. Tava livre o espaço. É. O bom é que depois que termina o jogo, você consegue ver aonde estavam as caveirinhas pra... Realmente você saber aonde que tá, né? Porque é ruim você jogar um jogo que você não sabe onde que tá as coisas. Então é isso. Então, mano, vamos jogar agora o modo Double que eu quero mostrar pra vocês como funciona. Chama, rapaziadinha. Entrei aqui no Double. Mano, eu vou colocar Miuzinho na cor... Miuzinho? Não sei. Aqui na cor preta. Acabou de cair preto, hein, rapaziada? Vai, vamos começar o jogo. Miuzinho no preto. E... Se eu ganhar, meu parceiro... Mano, esse jogo é muito de intuição. Como funciona? É uma roleta com a cor preta, vermelha e branca. A vermelha e a preta é vezes 2. E a branca é vezes 14. E eu fui na preta. Vai, 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 preto, vai, preto. Perdi. Perdi milão! Não gostei. Vou 2 mil agora pra recuperar. 2 mil real, vou no preto de novo. Chama, meu parceiro, porque agora se eu ganhar vai ser 4 mil reais. Vai, 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 vai. Aqui embaixo você consegue ver as pessoas que estão colocando... Ixi, meu Deus do céu. Só óbvio que eu quero ver rodando. Subiu. Ganhei! Ganhei 4 mil! Ganhei 4 mil! Mano, 4 mil reais. Olha aqui atualizando a minha banca, ó. 4.970. Mano, se eu perder, eu ia acabar com a minha banca. Mas eu ganhei! Mano, o meio de intuição tava certíssima, velho. Chama! Então bora, rapaziada. Já ganhei, tô com 4 mil 900. Agora vamos jogar o Crash. Aqui na quantia eu vou colocar quentinho. Quentinho. E vamos começar o jogo. Tô na fila de espera porque o jogo ainda tá rolando, o jogo passado. Como que funciona? Tá vendo esse gráfico subindo aqui, rapaziada? Esse gráfico subindo aqui, ele quer dizer que o seu dinheiro está multiplicando. Tá ligado? Quanto mais ele sobe, mais multiplica. E se ele crachar igual agora, você perde. Se você não tiver retirado o seu dinheiro, hein? Demorou? Você não entendeu ainda? Vamos jogar aqui pra vocês entenderem. Vai sobe, meu parceiro. Subindo, 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 subindo. Mano, tá multiplicando meus quentinhos que tá aqui na quantia. Tá vendo, ó. Dinheiro, ó. 800. 900. Tá multiplicando. Ó, multiplicou por 2 já. Na hora que eu quiser eu retiro, ó. 3, 2, 1. Vou retirar agora. Tirei. Eu tirei, Pino, olha que crachou. Agora eu vou recuperar meus quentinhos que eu perdi. Chama, meu parceiro. Bora, bora, bora. Subindo, 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 subindo. Mano, vou deixar. Vou deixar subir até no 2. 2.0 eu tiro, que aí vai multiplicar meu dinheiro. Chama, tirei. Mano, ganhei 1.120 reais, rapaziada. Tô com 5.093 na minha banca. Chama. Esse aqui eu vou de novo. Aí, ó. Acabou de crachar no 4.000. Mano, eu vou colocar aqui, ó. 1.000 reais. E comecei o jogo. Bora. Subiu 2x, eu já tiro porque eu vou ter 2.000 reais. Multiplicando por 2 já tá bom. Bora, bora, mano. Aqui tá multiplicando, ó. 1.300, 1.400, 1.500. Bora. 3, 2, 1 e tirei. Tira. Nossa, mano. 2.320 e logo atrás já crachou. Tirei meu dinheiro a tempo, mano. Tô com 6.400 reais, mano. Você tá doido? Eu tô muito bom nesse jogo. Mano, eu vou jogar agora o modo Mines, rapaziada. Que é esse jogo aqui, ó. Ele parece um campo minado. Vocês tão vendo aí? Mano, vou mostrar pra vocês como funciona o Mines aqui. Ele é como se fosse um campo minado, tá ligado? É... Aqui eu coloco as bombas. Mano, posso colocar várias e várias bombas. Posso colocar 10, 23 bombas. Mano, o tanto de bombas que eu quiser. Quanto mais bombas, mais difícil fica. Mas mais multiplica também o dinheiro, tá ligado? Então, por exemplo, aqui. Coloquei... Vai, coloquei 150 reais com 16 bombas. É muita bomba. Ó. Mano, fica muito impossível praticamente, tá ligado? Muito difícil. Então, vamos abaixar um pouquinho essas bombas. Vamos colocar 10. Vamos jogar mais uma aqui, vamos ver. Perdi também. Eu normalmente gosto de jogar entre 5 e 4 bombas. Porque eu consigo achar mais diamante, tá ligado? Então, eu vou colocar aqui, então, 5 minas. E eu vou colocar... Agora eu vou recuperar meu dinheiro, né? Porque eu já perdi 300. Então, mostrando pra vocês aqui. 500 reais. Morou? Então, bora, rapaziadinha, mano. Um diamantezinho. Dois diamantezinhos. Três diamantezinhos. Quatro diamantezinhos. Só mais um. Chama, meu parceiro! 1.599. 1.600 reais aqui pra minha banca agora. Mano, 7.200 reais, mano. Tá vendo? Então, tudo é questão de estratégia. Às vezes, não o máximo de bomba que vai ter aqui vai ser melhor pra você multiplicar seu dinheiro. Às vezes, menos bomba e mais diamante é melhor, tá ligado? Eu uso essa estratégia pra mim e sempre vem dando certo, tá ligado? Então, é isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Lembrando que é só pra maior de 18 anos. E lembrando, rapaziada, que você pode retirar o seu dinheiro da Blaze e fazer o que que você quiser com ele, demorou? O site da Blaze tem um suporte 24 horas pra você, mano. 7 dias a semana pra tirar qualquer dúvida que você tiver dentro da plataforma da Blaze, demorou? Então, é isso, mano. Partiu pro vídeo e vem com a Blaze, meu parceiro. Chama! Mano, agora que vocês viram o site da Blaze, partiu, dá o computador pra minha avó, mano. Vamo lá! Vai quebrar mal a coisa dela? Oi vó, tá bem vó? Agora vem com a marreta pra quebrar o armário agora Nossa, tá chorando vó? Tá mesmo? Foi só uma marretadinha Deixa eu falar, vem cá Pra você querer vó Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vó Vem cá vó Tá te chamando Você me perdoa? Desculpa É coisa que eu gosto Você gosta? Não é igual a de você Ó, eu vou te dar um presente Que vai ser melhor que aquela lata velha que você usava de computador Tá bom? E eu espero que você goste muito, tá vó? Tá Te amo É isso aí, isso aí Seu computador Não peguei Esse aqui é novo, vó Esse aqui é novo, vó Só que eu vou pegar Uma caixinha Nossa, é pesado, Léo Isso é pesado, né vó? Sério? É sério, vó É sério, vó É sério, vó Achou que brilhou o computador lá de fora Aí vó, já coloca aqui já Vamos ver já Esse computadorzão top Meu, é verdade, Léo? É verdade, vó Tá lacrado É verdade É verdade Vai, vó Abre, vó Abre, vó Esse é seu computador novo, tá bom, vó? Eu não acredito Coisa boa, coisa nova Vó, olha o seu novo computador, vó Mosepad Da Arroba Que foi a loja que me vendeu esse computador muito barato Muito obrigado, Arroba Mano, todo mundo que quiser um computador novo aí Vai aqui no primeiro link na descrição do vídeo E, mano, vai fazer sua cotação lá Porque, mano, tem certeza que vai ser o melhor preço que você vai encontrar Fechou? Vó É um computador zero quilômetros aí, vó Pega uma faca Deixa eu pegar uma faca Na gaveta Faz a marreta? Não Faz fora É o marreta Vó, vó A marreta Vó, você vai jogar muito hoje, vó Olha, o teclado Ai, teclado Tudo horrível, vó Ai, que delícia Delícia, né, vó? Oi Ó, teclado novo Gostou? Vó O meus inscritos falaram assim Nossa, mas você vai dar um computador pra sua vó? Vó, conta pra eles, vó, o que você gosta de jogar Pode me seguir lá e vamos ficar amiguinho na fazenda da vó É Farm Family Pocket Ah, é? Muito parceiro A minha vó é aquela jogadora nível Pro Que você, ó Eu ganho toda aquela O pessoal fica doido comigo Porque eu vou guardando lá Depois eu dou a... Eu jogo a cartada final E acabo com todo mundo Ah, é? É Calma, 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 o povo falou pra me tirar um lixificador Não é fácil, né? Ô, louco, gente, um lixificador Um micro-ondas, uma veladeira, você quer essas coisas? Quero não E o computador? Ai, eu quero abrir isso aqui Mas você até esqueceu Abre, vó Cuidado que o bicho tá aí, hein Cuidado E aí, morde Olha, olha, olha É, mas sabe se não tem um bicho nele, né? É, né? Não, o Leon não ia fazer mais escuro, né? Não, não ia, não Não ia, não Vai, vó, vai, vó Abre, vó Será que tá dormindo? Ele tá dormindo, né? Ah, tá, vó Olha aí, vó Bicho aí, vó Olha Calma A máquina da vó, vó Quer que eu puxo pra seara? Eu quero, é, com cuidado Tá Puxa aí Puxa aí Ó, ó Ai, ai, ai Ai, meu narco, meu Deus Ai, ai, isso não Calma Eita, ó Que lindo, é transparente É de vidro, vó Bonito, né? Nossa, olha Olha Olha, olha 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 ali, olha lá Mira, tu, mira Pega a mareta lá de novo Pega a mareta Pega a mareta e estoura tudo esse vidro, vó Meu Tira, vó Olha aí Faz um boxe, faz um boxe Gostou, vó? Vó Uh 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 É Tira o plastiquinho, vó Tá na veltura Ai, não, deixa eu comprar aqui Nem carro novo, não tira o plastiquinho Não, não, tira o plastiquinho Que isso aí tem que comer É, esse daqui LED, vó É, é o barulhinho da capacidade Tem a casa de parafusinho, vó Aqui não, pêzinho Tem que não, pêzinho Aqui, ó Pra tirar o plástico Não, isso não é pêzinho, não, vó Isso aí é Essa aqui é a frente dele, vó Não, mas você vai tirar Ela ia pôr a frente pra baixo O LED ia ficar no chão Só as formigas Eu ia ver Não sei Olha aí, ó Olha, barulhinho do capitalismo Deixa, deixa Isso aqui tem que pôr de volta, vó Deixa ela, eu tiro o plástico Você tirou o plástico Você tirou tudo A alegria da... Ah, não, pode comprar outro, Coronado Esse aqui já não presta mais Ah, não Ah, não Ah, não, aí você brincou Tirou duas vezes o plástico Ah, não Eles tão participando com a minha alegria Cadê o palito? Aqui, ó O palito Eu senti batendo meu pé aqui Nossa Eu achei ele, ó Tchau? Aham É o blindex, né, pai? Gostou, vó? Quer ligar ele pra você ver? Olha ele, vó, então Deixa eu ligar ela Aqui pra você ver Ah, liga aí Eu pra ligar Agora tem que fazer o RP Ô, vó, vó, nós temos que jogar o GTA agora, hein Ó, vó, olha o tanto de ventoinha que tem dentro Nunca mais vai esquentar Tudo ventilador, vó Olha aqui dentro, vó, dá pra ver tudo, ó E onde fios? Os cabos? É Aqui atrás, ó Aí atrás resolve tudo, fi Legal, né? Chique ou não? Você vai vir na hora que ligar, vó Eu quero morrer e voltar a ser sua vó Vó, né? O que é isso? É lógico, quando a gente vai ganhar presente Vó, você não vai travar mais agora? Vó, são os jogos, você vai clicar no negocinho e vai pegar Pode ligar, tem esse aqui também, ventilador Liga aí, Jamin Gostou, vó? Ó Ah, que gado Você vai ficar com medo de entregar tudo? E uma cadeira daquele computador lá? Sei lá, o que que faz com medo? Sabe aqueles vídeos antigos nossos que você tem quando criança? Tem Então, tem? Perdeu tudo Perdeu, já era Não Não, mas eu acho que o HD ali não tá quebrado Eu acho que eu perdi dois só, que é com teu pai Ah Ele me trouxe depois que eu parei o canal, né? Mas as fotos tudo de vocês, tá tudo em CD, porque tá aí tudo guardadinho Em CD? Por quê? Em CD? Meu Ninguém vê foto em CD? Isso porque eu não vou falar de esquete Ih, mas você não sabe o que eu fiz Você não sabe o que eu fiz Eu consegui falar com o vô antes, ele sabia de tudo, ó Ele tirou o HD antigo do seu computador Certo? Então o seu HD, pega lá, Jamin, por favor O HD antigo Tá aqui, ó Ah, tá aqui, ó É a sacolinha branca É a sacolinha branca, né? Pega o meu teclado pra eu mostrar pro Léo como é que tá o meu teclado Não, o teclado dele só é leite Ó, vó Digitar O seu HD Quem diz que eu sabe o seu número e as letras Ó, vó, o seu HD antigo, com as fotos É o que dá as fotos Tá aqui, ó Ih, a gente como eu faço agora? Aí agora, o que que vai fazer? É, o que o seu pai resolve? O meu pai resolve Vai abrir, vai colocar esse HD e você vai ter todas as fotos antigas dentro do computador novo Tá bom? É, porque eu tenho foto dele, tudo pequenininho Vídeo da sua irmã Esse aqui tem uma memória também Aí, não sabe o que nesse computador É mais moderno Ó, ó o meu teclado Ó o teclado Ó Ó As letinhas Ó as letras aqui, ó É pra amador não É papel que tá aqui, ó Acho que, ó, é papel, ó Por que você colocou papel aí, bô? Pra eu saber Que sumiu tudo Você tá sério? As letras Ah, você colocou Eu colei papel Ah, sumiu Ela plotou Se você tirar o papel do ar, ó Saiu Ó, sai Ó, é plotado É muito plotado Nossa, vó Aí eu imprimi a letrinha e... Pois é Não funciona Não funciona Não, não emergine Parou Nossa senhora Nossa senhora Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Nossa senhora Agora ele destruiu Ih, ó, se arrebentou, bô Não, foi o ventilador Não, foi ele Eu ia dar pra um Viu, que isso Ah, isso aí não dá pra... Isso aí você ia dar pra sua sogra Só se você fizesse esse negócio desse Nossa, faleceu Meu, Léo C Não fui eu que fiz Foi o ventilador Abaixa Para a mão Vai pegar a mão Esse negócio é muito pequeno Muito perto do teto da mão É, você que é alto Eu ponho a mão aqui Eu não vou Agora você vai... Não, eu não vou Não, eu não vou Não, eu não vou Você, Vídeo e Vídeo Não, o Léo não deu mais nada O Léo não deu uma camada nem aqui, ó Isso aí Ai, vovô aí, meu bebezão Deixa eu ver Que você vai funcionar, vó Tem que ligar aqui, eu tô mandando Liga a tomada Vai lá Aqui, ó Aí, ó Aí, ó Liga ali, vó Vem, Karina Pega o botão aqui, vó Sai da cadeira Sentou, quebrou, pagou Ah, vai, tá É, a cadeira tá bom, vó Ih, ó Olha, vó Tá, vinha de lado Me dá um tapetinho Ó, o tapetinho Esse aqui é o preto ou vermelho? Esse aqui é da ZOM Eu já dei pra minha vó Faz uns 500 anos Olha o jeito que o bicho ruge Aí, ó, pra combinar mesmo Gostou, vó? O tapetinho Cadê ela? A tela? Aperta no botão lá em cima Qual? Esse Isso Vai, agora Liga, vó Bizz Nossa, gente Primeira vó que eu vi na vida Eu tô no computador Lênis É, vó Você não tá fraca não, vó Putz, olha Não, peraí Deixa eu ver um pouquinho Vai, rápido Vai lá, vó Já ligou, já Já tá ligou, vó Que vim da terra É, mas a gente sai de noite Meu Deus Vai, dá pra lá no Parnavão hoje Ai, meu caracinho Gostou? Amei Amor? Pra você, tá? Valeu a pena perder um ali quebrado? Os velhos tempos, vem, meu Pronto Momento longe Gostou, vó Te amo, tá? Vocês vão embora agora que eu quero jogar com o meu jogo pra trás Vocês não vão embora, só Vocês não vão embora, já vai embora Conecta, então, ó Pra fazer o seguinte O Coronado quer comer mais um pão Conecta aí no Facebook Conecta nas coisas aí E entra no jogo da Fazendinha Pra mostrar, rapaziada, que todo mundo quer saber qual jogo você joga Eu tenho que baixar o Blue Skate É, vai baixando Coloca vírus, faz tudo o que você quiser Coloca vírus Vai achar uns cavalos de troia, vó, já viu? É um joguinho, mas... É um joguinho Gostou, vó? Do seu presente novo? Nossa, é presente de... Ele só vai te custar uns 5 bolos E umas 3 tortas Pra cada um Se quem tiver comigo, o que vai comer? Tô com você? Olha só, olha Vamos ver Cadê o... Cadê o... Olha o Morse aqui O gol do aqui embaixo, ó Eu fazia assim, Coletinho Você pega, Tito, pega Você tá achando que eu sou gato, vó? Mas se eu tinha um gatinho que ficava aqui em cima, eu ficava assim, ó Quase dá umas patadas, vó Meu Deus Se o gato correr, minha vó tá viva E o gato tem 7 vidas Olha quantos anos minha vó tá viva? Uma rouba Rouba computadores Mano, muito obrigado mesmo, a rouba Obrigada, viu? De verdade mesmo Pelo preço que vocês fizeram O melhor preço que eu achei Na minha cidade de Londrina, tá bom? Então Londrina é região Quem quiser comprar Fica lá na rua Sergipe 316, mano Tá aparecendo aqui na tela também Vai lá, de verdade mesmo Faz a cotação do computador gamer Pra você Também, mano Tem aqui o... a memória rampa o PC, véi, ó Olha, a gente chama Nossa, já vai comprar uma dessa já Compre, mano Fala que veio pelo Léo Fala que veio pelo Léo, tem desconto, hein É, lógico Tem desconto de verdade Fala que veio pelo Léo da Hornet Que você vai conseguir um descontar, sei lá Nossa Vó, entra aí no seu joguinho Que eu vou colar com o meu lanche Que eu paro de mexer o saco Aqui tá fome, tá fome Uá, entrou Entrou, entrou meu face Olha que rapidinho Gente, do céu Tá clicando aqui Eu não lembro Eu quero ver meu joguinho O pessoal jogar comigo Esse é o jogo, Jo? A fazendinha Mas que tato Fazendinha Esse aqui é do reizinho A Nina joga A Nina joga Esse aqui é o Love and Pies Esse aqui eu não tô jogando Esse aqui que eu jogo Merger Dragon Uau Gente, se vocês entrar nesses Rears Vocês ganham dinheirinho Pra trocar depois no joguinho De verdade ou é dinheirinho do jogo? De verdade, de verdade Dinheiro se eu troca De verdade? No jogo, de verdade Mas dinheiro, dinheiro pra fazer o que quiser na vida Ou pra fazer dinheiro no jogo? No jogo, que independente Pra comprar jogo Pra comprar skin Do jogo? O que que é skin? Ah, vô Ó Ó, R$9,89 Eu já gastei Eu tava com R$30 e pouco Aí eu comprei uns baratinhos aqui E já zerou Se eu colocar dinheiro no Google Play Pra você Você tem dinheiro pra comprar no jogo? Não, aí eu invisto em moedinhas Você vai me dar um cartão do Google Play? Aham Olha, gente Aí eu ponho aqui no joguinho Aqui, ó Pode ver no celular Aí você vai comprar coisa pro jogo? Eu? Que é de dinheiro de verdade? Eu vou... R$36,00 E também essas moedinhas roxas Que também eu troco pro... Por dinheiro? Não Aí não tem mais dinheiro Aí acabou o dinheiro Eu troco por dinheiro aqui Ah, entendi E esse é o mesmo jogo que esse aqui? É, que eu vou abaixar Você vai abaixar ele? A felicidade da vó Gostou, vó? Não, agora, né? Agora eu vou trazer minha TV pra cá, né, bem? Ah, pronto Não Eu tenho uma sorte Com a tua mãe A tua mãe me dá uma sorte terrível Por quê? Tentadinha Sabe aquela televisão que tá lá na sala? Hum Na sala não Tá lá no quarto dela agora Aquele de 60 e... Vai, agiliza, vai A TV grandona Ela trouxe... Ela deu emprestada e falou Vou pegar de volta Esse aqui é o Léo e esse aqui é o Renato falando Ah Não, porque aí, né? Ah, tua mãe deu Me emprestou uma TV Papapá Vem, pegou de volta Beleza Não, tudo bem Não, não foi nada Você vai colocar a TV aqui e vai ser belinha Não, espera Ah, tô esperando Espera Aí ela pegou e ia levar a televisão embora, né? Porque nessa casa aqui a... O quarto era muito perto Porque a televisão era enorme Não cabe Mudou pra essa casa Ela falou Pai, assim Não, leva a televisão Ela pegou e me deu outra De 50 polegadas Pois na parede Funcionou, acho que uns dois meses Três meses, no máximo Pifou a televisão Falei pra ela Falei, não, pai Deixa que eu mando arrumar E eu arrumo o outro Levou aquela pra arrumar E trouxe outra Dois mil anos depois Mano, acabou até a bateria na câmera Ficou dois, três meses Pifou a televisão de novo Pai, pode ficar tranquila Toda vez que vem Vem sem controle Eu tenho que sair pra comprar controle Remoto Controle Eu tenho que ser uns cinco, seis controles Foi em três anos Dez mil anos depois agora É Passou Pifou a televisão de novo Aí volta Não, então tem Então eu tenho que Já não interesse Fiquei Fiquei sem televisão Ah, não Se Pra ela jogar Pra ela ficar na sala A televisão dela tem que estar aqui Ela tem uma televisão aqui no quarto Então ela está aqui Direto ligado Pois nós chamamos Vem ver Como ela estava sem computador Então ela não fica mais na sala Aí eu falei Então eu vou pegar a tua televisão E nós vamos ter o quarto Nossa Mas aqui ó Ah, essa é a minha Tem duas Que a Nina trouxe E que não funciona Você tem duas TV? Não, essa não funciona Aí eu tenho que as avós Trouxe pra cá Pra vir assistir Já que ela não fica mais na sala E agora? Agora que você trouxe o computador Ela ganhou o computador E eu perdi uma televisão Porque ela vai precisar E eu tenho um plano Ah, então pega a marreta Lá e vamos quebrar a TV Vamos quebrar ela também Agora a gente vai fechar Olha como é que carrega o celular dele Como? Se não botar peso Se não botar peso Não carrega Misericórdia, gente Viva na gambiarra Pega a marreta Pega a marreta Vou quebrar o celular carregador E a TV junto Vai que a blase vai patrocinar A casa inteira Na imobiliada pra minha avó Deu certo, avó? Deu Isso Toda essa história então Quer dizer que você vai ficar Certo sem TV E vai deixar a TV pra avó É? O que? A televisão é dela? A TV é minha E aí você vai deixar a avó sem TV? Ó, o computador é meu E por que vocês não falam assim, ó? O notebook é meu A TV daqui é minha E a TV do quarto é minha E você vai deixar o avô Sem nada E o que o avô vai ficar com o quê? A TV do quarto é aquela grandona Vem, vem Vem, vem Oxi Não, mas por que, ó É, cada um dorme no quarto Porque cada um é bem É que cada um dorme no quarto? Sim Por quê? Por quê? Porque é louco Espaço, rouca demais E eu não durmo Eu tenho insônia Ui Ui Quando tiver a gente Oi, tudo bem, tudo bem Mas cada um no seu quarto Porque é mais gostoso Você dorme na hora que quer Acorda na hora que quer Não tem exceção de saco Você levanta Você vai ver quando você se casar Aí ele tiver Você vai falar Aí ele acorda Se encorna Eu vou casar Quero ser assim Tá ligado, né Cada um tem seu quarto Ninguém enche os tacos de ninguém, né Cada um em sua vida Foda-se Fica assistindo televisão Até de madrugada Quero assistir Fórmula 1 Eu assisto Quero assistir qualquer coisa Aí a gente tá junto Vem, vamos assistir Não, eu tô assistindo um filme No Netflix Então é por isso que Eu quero assistir o que tá assistindo É por isso que a avó Não consegue ficar na sala Com o boco Assistir a TV Mesmo a TV Esse aqui é a Alexa Foi o Léo também Deu daqueles quatro centavos Lembra? Aí eu comprei a Alexa Né Tá ligado, né, avó? Um neto igual eu Só doideu Ai, ai É isso, rapaziada Eu vou deixar a minha avó Curtindo aí o computador dela E... Vamos passar a foto Olha a foto de capa da avó Que isso? No Caribe Que isso? No Caribe, avó? Tá no Caribe E o avô tá lá em Balneário Porque... Um não fica, o avô Beijo, avó Tchau por Deus Obrigado você Tinha amor, tá? Que Deus te dê um triplo e tudo Amém Tchau, velho A Blaze dê também É, a Blaze também Foi assim... Gostou? É, mas você não viu o puto Eu fiquei, nossa É muito triste Que gosto, não? Mas depois você ficou feliz Que puto da avó Ficou puto da vida? Ficou puto da vida? Hum, dá no peitinho que devolveu Ah! Ai, dá... Já fez, tá bom Sai fora, avó Sai fora, é Pegar o beléu não quer, né? Ei, mano... Tá, avô De nada, avô Começou pra ficar a dor de cabeça Com esse computador velho da vó Mas agora, agora, você tem mais 5 anos de vida agora Acho que sim, viu? Minha vó quebra esse computador toda vez Mandando meu vó arrumado Meu vó fica careca Só ganhando mais o computador Perdeu a visão e perdeu o cabelo Já que desmontei Desmontei Aquele velho Desmontei Várias vezes Tchau, avó Tchau Obrigada Vambora, vambora, vambora Ó, não é responsabilidade pelas bagunças e as comidas usadas Não cabe Ih, tchau, obrigado, hein? Tchau, dente Tchau, dente Tchau, dente